Fala, Abaixanáticos e Abaixanáticas, demais cine-espectadores. Se vocês gostam do Justiceiro, então fiquem aí que já já vamos só sobre a segunda temporada da série dele. Meu nome é Pedro Santana e vai estar assistindo Abaixo da Crítica. Bom, Abaixanáticos, então hoje vamos conversar sobre a segunda temporada de Justiceiro, uma das poucas séries da Marvel que sobreviveu depois do grande cancelamento que tivemos no ano passado de Luke Cage, de Pun de Ferro e também Demolidor, que obviamente está relacionado ao fato que a Disney vai lançar a sua própria plataforma de streaming, mas Justiceiro, temporada 2, sobreviveu e também Jessica Jones, temporada 3, porque já eram temporadas que estavam em produção no momento dos cancelamentos. Aqui a história se passa mais ou menos um ano depois da primeira temporada, com o Frank Castle tentando assumir a personalidade do Pete Castiglione, a identidade que ele ganhou de presente da Edie Madani no final da primeira temporada, mas claro, sendo o Frank Castle não consegue ficar em paz por muito tempo e acaba se envolvendo mais uma vez em missões um tanto quanto perigosas. Começando pelos aspectos de direção, acho que essa temporada de Justiceiro é muito interessante na abordagem que ela faz da ação, que a ação é menos estilizada do que na primeira temporada e ela é mais brutal, então ela tem uma abordagem um pouco mais visceral, um pouco mais realista, digamos assim, que a gente, por exemplo, acompanha no trabalho do Denis Villeneuve ou então do Taylor Sheridan. Então a gente tem cenas de ação que são mais dinâmicas, um pouco mais curtas e com menos glamourização, digamos assim, trocas de tiros muito estilizados e coisas nesse sentido. Aqui é mais a questão de que o Frank Castle pega uma cadeira e joga na pessoa, aí dá um soco na cara dela, aí toma um soco, aí fica toda arrebentada, aí quebra a mão. Inclusive o ator, o John Burtle, realmente quebrou a mão, uma das principais cenas de ação dos primeiros episódios. Isso foi incorporado ali no personagem ao longo da segunda temporada. Então realmente esse estilo de ação mais desestilizado, mais visceral, combina com a personalidade do justiceiro, que é um cara muito brutal, mas não é um cara que tem nenhum tipo de superpoder, ele só é um matador extremamente qualificado pelo trabalho militar que ele fez, também pela experiência que ele já teve como justiceiro. Então sim, ele mata todo mundo, ele faz de forma muito eficiente, ele faz de forma muito rápida, de forma muito brutal, mas ele não deixa de ficar todo arrebentado também ao longo do caminho. Então eu acho que essa abordagem de ação foi muito correta, levando em consideração o personagem e a personalidade do justiceiro. O que eu não gostei tanto na direção foi a questão da edição. Eu acho que a gente teve um pouco de dificuldade aqui de trabalhar os diversos núcleos de história que são apresentados, e isso é um sintoma do roteiro, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas basicamente eles tentaram trabalhar duas histórias ao mesmo tempo, provavelmente por motivos de que eles sabiam que a série seria cancelada já na segunda temporada, por conta do serviço de streaming da Disney, mas mesmo assim eu acho que a edição não foi capaz de conjugar muito bem esses dois núcleos, porque eles não interagem diretamente. Então pareceu que a gente teve duas temporadas separadas do justiceiro, fundidas em uma temporada só. Nas atuações eu gosto muito do John Burton como justiceiro, apesar de não ser tão carismático quanto o Frank Castle dos quadrinhos, ele é talvez até mais brutal que qualquer um dos Frank Castle que a gente já tenha visto, mas ele faz uma atuação que é muito interessante, porque ele claramente se importa com as pessoas, ele claramente tem sentimentos fortes pelas pessoas e quer as proteger, e a maneira que ele sabe fazer isso é matando todo mundo, se distanciando da vida delas, pra que elas não sejam feridas, é no fogo cruzado. Então realmente eu acho que ele consegue trabalhar muito bem essa interpretação, que é bastante sofrida, um pouco até vulnerável do justiceiro, mas extremamente brutal. Então eu gosto muito do John Burton no papel, porque ele dá uma humanizada no justiceiro, sem perder a característica dele de matador, que é muito cabulosa. Mas o primeiro destaque da segunda temporada aqui é a Georgia Wigan, eu acho que ela faz um trabalho excepcional aqui, na interpretação da sua personagem, eu acho que ela faz um contraponto muito forte ao personagem do Frank Castle, e ela evolui muito bem ao longo da segunda temporada, acho que ela tem o arco melhor estabelecido, melhor executado entre todos os personagens, e a atuação dela ajuda muito nesse sentido, porque isso é claramente ela aprendendo com o tempo, ela pensando no que fazer, ela se relacionando cada vez de forma um pouco diferente ao longo da temporada com o personagem do Frank Castle, então eu acho que é muito interessante o trabalho que a Georgia Wigan faz, eu acho que ela é um dos grandes destaques, com certeza se não o maior destaque da segunda temporada. Nas atuações eu só não gosto tanto da atuação do Ben Barnes como o Billy Russell, eu acho que ele foi um pouquinho para o lado do overacting demais, o personagem dele ficou um pouquinho teatral demais, eu não sei se combinou necessariamente com o retrato do personagem da primeira temporada, eu acho que foi uma mudança um pouco brusca demais, que poderia ter sido justificada, claro, pelos acontecimentos da primeira temporada, mas eu acho que o Ben Barnes não conseguiu vender isso muito bem, ele parecia que por vezes estava completamente louco, e como por vezes não estava completamente são, e eu não sei se ele conseguiu fazer muito bem a transição entre um ponto e outro como era necessário na interpretação desse personagem. No roteiro, como eu já disse, o grande problema aqui da série é que ela tenta contar duas histórias ao mesmo tempo, muito provavelmente porque os produtores já sabem que a série será cancelada como aconteceu com as outras da Marvel, então a impressão que eu tive é que essa temporada seria a temporada do confronto do justiceiro contra o Pilgrim, contra o Peregrino, com o envolvimento da Georgia Wigan, como uma personagem secundária importante, e o Billy Russo seria apresentado novamente apenas na terceira temporada, já com o personagem do Jake Sok, que é um vilão muito famoso aí do quadrinho, do justiceiro. Então eu acho que nesse sentido, os núcleos ficaram separados demais, as histórias interagem muito tangencialmente, e elas não têm temas muito similares, as temáticas abordadas nas histórias são diferentes por si só, então uma é você ter uma aproximação do Peregrino, do personagem do Frank Castle, que você tem ali uma, digamos, justaposição entre dois lados da mesma moeda, e o Billy Russo também é isso, mas é uma questão de personalidade do Frank Castle, e o que é ser bom e o que não é ser bom, então eles trabalham com personagens razoavelmente similares, mas com temas diferentes, especialmente com a questão do Billy Russo trabalhando aí como um antagonista que não se lembra perfeitamente do que aconteceu, e eu acho que o que eles tentaram fazer é trazer uma unidade temática na questão da família, na questão dos relacionamentos, mas é um tema que não foi tão abordado assim ao longo da primeira temporada para ser bem estabelecido, e ao tentarem estabelecer ele na segunda temporada em duas histórias diferentes, eles acabaram não conseguindo muito bem, apesar da tentativa ter ficado evidente, com a presença aí do Frank Castle, de uma menina mais nova, com a presença do Billy Russo, tentando construir uma nova família, e se lembrando do Curtis e do Frank como irmãos, e com a presença também do Peregrino, então eu acho que eles tentaram fazer isso, mas não conseguiu muito bem, e acabou que a história ficou um pouco dividida demais para o meu gosto, de forma que o arco do Peregrino contra o Justiceiro é excelente na minha opinião, e o arco do Justiceiro contra o Jake Saw é um pouquinho decepcionante. Mas em geral, eu acho que o Justiceiro na segunda temporada faz um trabalho muito legal em trazer um dos justiceiros mais brutais que a gente já viu aí nas telinhas ou telonas, uma interpretação fantástica aí do John Burton, uma ação ultra bem executada, e tem uma história muito interessante sendo contada, pena que ela é dividida em dois núcleos que não conversam muito bem. Então o Justiceiro na segunda temporada vai ser uma nota 7,5 em 10, eu achei que foi uma boa tentativa de fechar o arco do Justiceiro, pena que a gente não vai ter uma terceira temporada para que a gente pudesse espaçar melhor esses núcleos aí de história. Então é isso aí, se não é espectador, se não é o vídeo, clique na marca da praça, se inscreva no canal, se tornem abaixanados, abaixanados, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do Justiceiro na segunda temporada, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, tudo sempre muito válido nesse YouTube. Até a próxima.